Teve mais acidente na região. Um jovem de 21 anos ficou gravemente ferido em um acidente ontem à noite na Avenida das Palmeiras em Bom Despacho. Veja aí os detalhes. O trânsito flui normalmente na Avenida das Palmeiras quando a moto surge em alta velocidade. O motociclista perde o controle da direção, bate no meio fio e na palmeira e é jogado para o meio da pista. A moto que segue um pouco atrás ainda parece passar por cima das pernas dele. Segundo o SAMU, o motociclista de 21 anos foi levado para Santa Casa de Bom Despacho e depois transferido para o Hospital São Carlos em Lagoa da Prata com suspeita de fraturas na mandíbula, costelas e na perna. É muito triste a gente ver que infelizmente o acidente ou o trânsito ele continua ainda provocando e deixando muitas vítimas. Olha a moto em alta velocidade, isso a gente percebe. O porquê ele perdeu o controle? Oficialmente a gente não tem essa informação, questionei a polícia. Essa outra moto que segue um pouco atrás seria um amigo dele. Tanto é que ele bate no meio fio e na palmeira, o corpo dele gira. A impressão é que passou em cima dos braços, mas não, na verdade o corpo dele gira e atinge a perna. E ele para logo à frente e já desce desesperado. Esse rapaz, ele foi transferido, foi levado para Santa Casa e depois foi levado lá para o Hospital São Carlos em Lagoa da Prata, porque o estado de saúde dele é grave, ele continua internado lá em Lagoa da Prata e aguarda outra transferência para um hospital referência em fraturas. Mas graças a Deus o estado de saúde dele é estável, apesar das fraturas, inclusive no maxilar. Mas ele precisa desse atendimento especializado, possivelmente vai passar por cirurgia. Principalmente quando a gente sabe que tem fratura no rosto, maxilar, em alguma outra parte do rosto, até mesmo fraturas no corpo, dependendo da situação, é necessária uma cirurgia. Por isso ele precisa desse atendimento especializado. E a gente está aqui também em oração, da mesma forma que nós falamos agora há pouco do jovem aqui de Divinópolis, para que ele se recupere. Pelo que eu vi de comoção nas redes sociais, também é um jovem que é muito querido por toda a população, era um jovem trabalhador, tinha inclusive uma namorada, um relacionamento, a família dele está abalada com essa situação, mas com fé em Deus ele vai sair dessa sim. 11h49...